E aí, e aí galera, aqui é a Lara Ujo e hoje nós vamos aprender a como usar o modelo do Reft no SketchUp. E o vídeo de hoje a gente vai aprender a como exportar o modelo do Reft para dentro do Sketch, para você usar no seu render, no seu V-Ray, como você achar melhor, mesmo modificar, mudar os materiais. E na sequência eu dou uma série de dicas de como otimizar o seu modelo, para de fato você levar para renderizar de maneira mais prática e mais funcional e com um desempenho maior. Então, dedo no mouse e vamos direto à prática. Então vamos começar do começo. Primeiro, antes de exportar, não sei se vocês viram o meu vídeo sobre exportar para o AutoCAD, um dos vídeos anteriores, mas eu explico várias ideias de como fazer isso. Arquivo, exportar, formatos CAD e WG. Alain, mas eu não queria exportar para SketchUp? Pois é, galera, o Sketch é um software CAD, é um software de desenho assistido pelo computador. E basicamente, se você apenas avançar aqui, você selecionar a sua versão, ele vai exportar o seu arquivo na vista que está sendo vista. Precisa sim. Primeiro você precisa levar para o AutoCAD, DWG no caso, para depois levar para o Sketch. E lá dentro do Sketch, você vai importar o DWG. Então, o primeiro passo é estar no 3D, se você quer levar o 3D. Se você quer levar apenas 2D ou brancha, você exporta na vista e é correspondente. Só que você não quer fazer isso, você quer exportar o seu 3D para utilizar ele dentro do Sketch. Então, quando eu faço aqui, arquivo, exportar, formatos CAD, DWG. Primeira coisa, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos para ver aqui os layers. Se você quiser mexer nos layers, fique à vontade, assiste com mais calma o nosso vídeo anterior sobre exportar para o AutoCAD. Você pode aprender essas coisas iniciais aqui. Mas, para levar para o Sketch, é mais prático. Primeiro, você marca esta opção aqui. Por quê? Porque ele vai conseguir perceber melhor as distinções entre os materiais, entre as cores, entre as transparências. Quando você estiver usando a cor padrão, 255 cores, não sei porque não são 256, ele vai te dar menos opção. Então, usa essa opção aqui. True Color, você vai entender melhor quando a gente estiver lá dentro do Sketch. Na opção sólido, eu costumo preferir aqui, ó, sólidos X-Assis, tá? O que quer dizer, também você vai ver melhor isso lá no meu vídeo do CAD, mas ele exporta o objeto como um sólido mesmo, ao invés de faces soltas, linhas com altura, com thickness, como se estivesse no AutoCAD, tá? Basicamente, é isso daqui. Aqui nada importante. Marco aqui, ó, sólidos X-Assis. Avançou. Eu gosto de colocar uma versão mais antiga também, porque dependendo da sua versão do Sketch, isso pode broncar. Vou chamar aqui, ó, de teste. Teste, nada mais que teste. Vou desmarcar aqui, por vir das dúvidas, costume, e vou dar um OK. E vocês vão abrir o seu Sketch. Que por acaso, minha gente, minha gente, ó, eu não sou um exímio utilizador do Sketch. Então, se eu passar vergonha em algum comentário aqui dentro do Sketch em si, vocês me avisem, tá? Deixa os comentários aí. Alan, é melhor fazer tal de outro jeito. Porque o nosso foco aqui é trazer boas práticas da exportação do Heft pra dentro do Sketch, tá? Mas lá no Sketch, ó, eu tenho mais 25 dias de teste. Eu instalei só pra fazer esse teste aqui. Vou desmascara a mulher aqui, ó. Olá, lorona. Vamos lá, lorona. Aqui, deve ter a máscara dela do Covid. Agora ela é transparente, muito bem. E eu vou marcar aqui, ó, arquivo, importar. Você vai procurar lá no seu local que você salvou esse arquivo. No caso, foi esse teste. Vou, tá aqui em opções, o que é que tem de interessante? É importar materiais, unir faces coplanares, orientar faces de maneira uniforme. Isso pode ser que funcione, pode ser que não. Você faz o teste, se tem alguma bronca, você marca ou desmarca. Mesma coisa aqui pra cima. Preservar a origem do desenho, OK. Unidades, vamos trazer em metros. Ver o que é que vai acontecer. Importei. Rapidinho aqui, é um modelo relativamente simples. Então, ele vai trazer o seu arquivo para dentro do Reft. E olha só o que vai acontecer. Ele importou o seu modelo. Só o que foi que aconteceu. Se você afastar o seu modelo dos... Eu não sei mexer no escante. Se você afastar o seu modelo, você vai ver que lá no final tem uma formiguinha. É a nossa mulher sem máscara. Ou seja, eu preciso marcar a mesma unidade que eu utilizei para exportar o meu arquivo lá no Reft. Que unidade foi essa, Alan? Você olha lá, naquela mesma tela, onde tem lá sólido e tal. Ele está marcando aqui para exportar em milímetros. Que normalmente é a unidade que a gente utiliza no AutoCAD. Não sei se vocês sabem, mas normalmente o padrão do CAD é milímetros. E aí você coloca 100 barra 1000 XP, por exemplo, para dizer que você quer 1 para 100. Aliás, 1 barra 1000 XP, nem lembro como é que coloca lá a unidade no CAD. Deixa aí no comentário. Faz muito tempo que eu também não mexo no CAD. Vou importar de novo. Importar. E vou marcar aqui. Teste. Opções. Só para conferir aqui. Metros. Vou marcar aqui agora. Milímetros, que é a unidade padrão. Ele está... Diz aqui, ó. Posso deixar aqui. Unidades no modelo. Então, deveria para o próprio... Importar aqui o arquivo. E agora sim. Agora, dona mulherzinha está ali de boa. Pronto para participar da casa da gente. E olha só que interessante. Como eu marquei aquelas opções de cores que eu falei ali anteriormente. Então, você consegue agora, por exemplo, aqui no seu sketch. Se você clicar duas vezes, ele vai entrar num grande grupo. Tá? Duas vezes. Aqui eu estou nesse modelo. Certo? O nome deste layer aqui, ó. Instância, tal coisa, definição, etiqueta, ó. Que é o nome do layer que eu exportei. Vai naquela tela também. Mas quando eu venho aqui nos materiais. No baldinho. Será que é? É, no balde. E você puxa aqui o conta-gotas. E puxa esse material. Você vai ver que ele está usando esse material aqui. Alto 6. Isso foi um nome automático que realmente o sketch criou para a gente. Sem muita referência ao atual material, né? E aí você pode editar o seu material como você quiser. E eu não vou entrar muito nesses méritos, né? Mas se eu quiser deixar vermelho aqui. Se quiser colocar uma textura qualquer. Super legal nossa textura. E aí você vai puxando os materiais aqui, ó. Vamos lá. Volta aqui. Puxou o material desse. Por que eu não puxo? Puxando esse material. Vocês veem, né, galera? Como eu mexo no sketch. Pois é quem manda, né? Você volta aqui no selecionar. Volta no conta-gotas. Puxou aqui o material, ó. Tá aqui ele. Editou. Você vai trocando aí o seu material para o que você quiser. Provavelmente tudo que ele está com uma cor diferente que ele mudou, ó. É porque está com o mesmo material. Certo? Se eu puxar o material de outro lugar. Sei lá. Dessa janela aqui. Minha canela. Vou selecionar aqui. Vamos puxar aqui. Vamos editar. Vamos deixar ele mais transparente. Mais transparente. Um vidro bronze. Mais ou menos ali bronze. Tá lá, ó. Então, onde tem material e óleo já troca automaticamente. Aí você pode substituir pelos seus próprios materiais que você já trabalha aí com o seu V-Ray no seu cotidiano, tá? E mais uma vez aqui. A ideia é não ensinar sketch. É dar algumas dicas interessantes para vocês. Vamos falar sobre otimização do seu modelo. Certo? Bom, imagina o seguinte, pessoal. Imagina que vocês querem fazer o render de uma casa para um cliente. Se você quer ver apenas externamente. Então, é muito importante que você elimine as coisas desnecessárias aí no seu arquivo. Por exemplo, eu tenho um bloco em 3D aqui de um carro que é 2D de uma família. O que é que eu posso fazer? Eu posso clicar nele. Digitar HC. O que é que o HC faz? Ele vai esconder tudo daquela mesma categoria. No caso aqui, categoria desse carro. Eu posso pegar ali dentro, ó. O meu imobiliário. O que é esse imobiliário aqui? Se você deixar o mouse parado em cima, você vai ver que ele é o Table Dining Generic Class. É o imobiliário, enfim. O que é HC para esconder toda a categoria? Ali dentro, ó. Tem alguma cadeirinha também. Tem uma luminária. HC nela. Tem os banquinhos aqui. HC em tudo que não te interessa. Tá? Às vezes é interessante até... Ó, quem não quiser mesmo, você deleta. Tá? Às vezes é interessante até você ver aqui, ó. BX. Pra quê? Pra você selecionar aqui a sua casa e você olhar dentro, ver se não tem nada que não vai te interessar. Se você quiser ir além, você até deleta aqui, ó. Essas paredes, essas coisas. Isso aí tem muito trabalho também, né? Principalmente quando você tem um modelo muito grande, você vai perder muito tempo otimizando. Então vale a pena até o momento que vale mais a pena você perder esse tempo, se você investir esse tempo, né? E ajuste. Aí descer um pouquinho mais aqui a caixa de corte, ó. Então aqui ainda tem umas coisinhas. Tem essa bancada que eu posso dar um HC nela também. Essa porta não vai ver, ó. Eu posso deletar. Eu posso deletar essa parede. Eu posso deletar essa outra parede. Ah, lá. Mas vai dar pra ver essa parede em um render que eu vou fazer aqui através dessa janela que vai ver por ali. Nesses casos, então, você tem que pensar bem o que é que você vai realmente mostrar ou não nos seus renders, pra você não estar apagando coisas desnecessárias, tá? No final, olha, tem umas linhas aqui que foram feitas com linha de modelo. Não recomendo fazer isso que eu fiz. HC. Como eu escondi temporariamente, galera, então eu preciso ver aqui, ó. Óculos. Aplicar. Tá? Primeiro passo super importante é você fazer isso, tá? Porque vai deixar o seu modelo para render muito mais prático. E essa dica não serve só para o sketch. Se você quiser levar para o 3G Max, para renderizar no B-Ray Max, ou usar o Corona, por exemplo, ou o Lume, ou qualquer outro programa, quanto menos objetos você tiver na sua cena, mais vai ficar rápido o seu render, porque ele vai ler menos. Sua memória RAM vai trabalhar menos, sua placa de vídeo vai trabalhar menos, seu processador vai trabalhar menos para fazer tudo isso daqui, tá? E só uma curiosidade para vocês. Se eu estou aqui na caixa de corte, ó, e eu vou exportar esse meu aqui, da mesma forma, exportar, card, vou vir aqui nos três pontinhos, vou ver aqui, ó, só para confirmar. Cor, sólido, abandonado, milímetro, beleza. Por exemplo, avancei, eu vou colocar aqui, ó, teste zero. Aqui, se você quiser exportar tudo, não vai fazer diferença nesse caso. E agora eu vou importar este modelo dentro do meu projeto mais uma vez. Deixa eu importar isso daqui para cá. Vamos lá, arquivo, importar. Vou trazer aqui, teste zero dois. Importei. Fechei. E tá lá, ó. Então, o que você está vendo lá no seu heft vai ser trazido para cá, tá? Ah, mas para que eu quero trazer uma planta cortada assim? De repente você quer fazer uma planta baixa tratada, uma vista tratada assim, de uma planta baixa no sketch. Você pode ligar aqui sua perspectiva e tal, mudar, ligar uma sombra, colocar uma perspectiva meio assim. Apesar que dá para fazer isso no próprio sketch, nos planos de corte do próprio programa, tá? Mas fica aí uma sugestão também, porque às vezes você não quer ter esse trabalho aqui, ou você não quer mostrar o muro, não quer mostrar o cantinho lá de trás, quer dar um foco realmente só na parte que te interessa aqui, sem precisar estar otimizando o modelo, sei lá, você vai fazer um render assim, da fachada. Então, passei a caixa de corte, não precisei ficar otimizando tudo lá atrás, ele já ficou super leve, não vou precisar ficar escondendo, deletando, nada. E tá pronto para renderizar, tá? Outra coisa que eu não recomendo é você usar os blocos do próprio heft para você renderizar em outro software. Funciona? Funciona sim. Mas vai dar muito mais trabalho você texturizá-los, cada um manualmente, do que você fazer isso aí já com blocos prontos seus, que você já tem no Sketch, ou do Max, ou do... Eu toda vez quero dizer que o Corona, mas o Corona é um plugin para o Max. É? Me corrija isso, mas é. Eu nunca usei o Corona, mas usava muito o Vray do Max. Que, inclusive, esse era exatamente o procedimento padrão que eu usava para renderizar os meus objetos no Max. Eu modelava tudo no heft, porque é muito mais prático do que você modelar no Sketch, ou no CAD, ou em qualquer outro software, para arquitetura, claro, arquiteturas mais retas, principalmente, arquitetura mais orgânica, de haver que modelar no próprio Max vale mais a panel, ou no Prime, ou no Plender, até, de qualquer caso. E aí eu exportava para dentro do meu software, importava lá, e começava a fazer esse mesmo procedimento aqui, ó. Puxar com conta-gostos o material, e simplesmente substituindo. Eu tinha vários subtemplates, com várias árvores, com pessoas, com bloquinhos que eu costumava usar mais, assim, de quarto, de cama, quarto de sala, de banheiro e tal. Porque eu tinha esses subtemplates que eu saía dando Ctrl C e Ctrl V dentro do meu arquivo, de maneira que, rapidamente, assim, depois de eu modelar o meu projeto inteiro no heft, eu puxava lá e, quase 10 minutinhos, estava pronto para renderizar o meu projeto dentro do Max, independentemente do tamanho dele. Claro, quanto mais próximo o seu render for, o seu objeto interior, você precisa dar uma trabalhada mais fina no seu render, para você mapear melhor as texturas, para você mapear os materiais de maneira geral, né? Deixar o vinho certinho, colocar uma marcação, trabalhar com iluminação e coisas do tipo, tá? Então, o que eu queria com esse vídeo era, basicamente, te mostrar isso. E, caso você queira ver o oposto, levar um bloco do sketch para dentro do heft, para você aproveitar e renderizar, ou fazer seu projeto lá dentro, deixa nos comentários. Ou, se vocês querem um outro vídeo diferente, também deixa aí. Não esquece de se inscrever, não esquece de dar o like, porque vocês vão estar acompanhando as novidades todas, e, juntos, vamos aprender aí um monte de heft. Então, galera, abração e tudo de bueno!